E aí pessoal, beleza? Dino daqui trazendo pra vocês mais um vídeo. O vídeo de hoje é novamente sobre a Valer Design Adventure pra gente falar sobre o Pet Note e também sobre o Roadmap, né? Muita coisa que tá no Pet Note já vai tá no Roadmap, então eu vou começar pelo Pet Note pra já explicar as coisas e depois a gente vai pro Roadmap pra ver uma... meio que uma forma geral dos eventos que vão chegar. Então, vamos aqui em eventos, aviso, notas de atualização e aqui está. O novíssimo sistema de escritório de comércio e o novo recurso Expedição Comercial chegarão em breve. A Câmara de Comércio está procurando aventureiros para explorar áreas remotas perigosas e estabelecer novas rotas comerciais. Inimigos e eventos inesperados irão te desafiar ao longo do caminho, exigindo estratégias rápidas e adaptáveis. Complete o contrato para ter a chance de obter heróis lendários e outras recompensas raras. Complete a campanha 3145 para participar. Então, isso aqui é aquele sistema que eu falei algumas semanas atrás, quando a Montu soltou aquele Roadmap de 3 meses, que existiria um modo de uma troca de comércio, né? Onde a gente faria desafios e explorações e em troca a gente receberia heróis lendários. Ali ele coloca a chance de obter heróis lendários, então talvez não seja tão 100% que você vai ganhar como a gente imaginava, né? Porém, outras recompensas raras também estão inclusas. A gente precisa esperar a sexta-feira para ver como isso vai funcionar na prática, nessa chance de obter heróis lendários. Será que realmente vai ser muito difícil? Será que vai ser muito diferenciado? Realmente a gente tem que pensar nisso. E uma coisa também a se falar, é que você precisa completar a campanha 3145 para participar. Então, rapaziada, o que está antes dessa campanha, saibam que vocês não terão esse modo liberado. E aqui também fala sobre a nova fissura, né? Novos desafios surgem e a grande fissura. A área 9 da superfície da terra e a área central 9 aguardam sua conquista. Complete a campanha 3145 para desbloquear. Prepare-se para o evento descoberta de rota comercial. Junte-se a expedição comercial. Complete desafios para juntar peças do quebra-cabeça de joia e monte o quebra-cabeça para ganhar muitas recompensas. Estará disponível a partir do dia 3 do 5 às 4 da manhã. Às 4 da manhã? Caramba, diferenciado. Complete a campanha 3145 para participar. Isso, basicamente, é a mesma coisa, né? Tipo, esse evento é filho do evento que eu falei em cima. Do modo novo que eu falei em cima. E se vocês repararem, né? Tipo, aqui é novas características. Então, basicamente, esse novo sistema, como eles falaram aqui, é um novíssimo sistema, é uma coisa permanente. Não é um evento que vai vir e vai embora. É um sistema permanente. Agora, se você descer aqui e vir na aba eventos, aqui sim é um evento que ele vai começar numa data e vai terminar na outra. Isso aqui é uma rota comercial. Capaz de ser buffs ou buffs para você poder fazer exploração comercial com coisas a mais e ganhar mais recompensa. Provavelmente deve funcionar dessa forma. Como se fosse um double mais morra, um double recompensa inativa, alguma coisa do gênero que deixa muito bufado alguma coisa do jogo. Aqui deve dar recompensas a mais por você realizar alguma coisa. No caso, essas peças de quebra-cabeça. Tal como é aquele modo do Minus, que você fica pegando as pecinhas azuis e monta o quebra-cabeça e ganha basicamente uma recompensa legal. Então, deve funcionar da mesma forma. Uma súplica divina dedicada ao Euroépico Fawcett está aqui. Usem documentos antigos para invocar Fawcett, para obter muitos recursos e reivindicar ótimas recompensas de marco. Vai estar disponível a partir do dia 3 de maio. E o fundo de diamantes 5 está prestes a ser lançado. Invista no fundo e complete capítulos específicos da campanha para receber recompensas substanciais de diamantes. Então, a Mundo é bem engraçada. Ela aumentou o preço dos fundos de diamantes mundialmente. No Brasil, a gente não foi muito afetado. Mas o preço do MQS que a gente comprava lá naquele site foi afetado. Ficou uns R$30 mais caro. E, tipo assim, eles lançam o fundo de diamantes 5. Eles sabem que é um recurso que todo mundo compra. Realmente, mesmo sendo caro, geral compra. Então, eles são muito espertinhos e lançaram o fundo de diamantes 5 agora com esse aumento do preço. Então, vão ganhar muito mais dinheiro com isso. Porque, com certeza, muita gente vai comprar esse fundo de diamantes 5. Principalmente por conta do evento da benção sagrada. Principalmente por conta do prólogo da eternidade. Se vier uma miragem desenhada, que, aliás, não foi dita aqui nesse patch notes ainda. Já acabou até o patch notes. Muita gente vai comprar. Então, realmente, eles são muito espertinhos. Mas, resumidamente, essa atualização é para trazer aquele sistema novo do escritório de comércio. Que vamos ter a chance de obter heróis lendários. Aparentemente, não são fragmentos de heróis lendários. São heróis lendários por completo. A única coisa a ter, realmente, uma noção é que eles colocaram a palavra chance. Então, não é 100% garantido que você vai ganhar os heróis lendários. Mas, existe alguma probabilidade que vai definir se você ganha ou não. Então, é uma coisa importante a se dizer. Fora isso, né? Nova fissura e também o novo fundo de diamantes. O evento baseado aqui nesse novo sistema. E agora, eu estou aqui na conta principal para a gente ver o roadmap. A maioria das coisas aqui a gente já viu. Mas, eu vou dar um overview para vocês poderem saber o que é cada coisa. Até porque o roadmap está em inglês. Então, basicamente, aqui é quando a Fang vai ser adicionada nas ofertas mensais. Lá, de pacotinhos e tudo mais. Então, já foi adicionada, na verdade, né? Hoje, dia 1º de abril. A nova skin da Alice. Os Hero Chapter da Alice. O Progo da Eternidade. Tudo que eu mostrei na sexta-feira passada. É isso daqui. Devil's Dungeon Drop. Tesouro da Floresta. Frontline. Então, tudo aqui do dia 3 de maio. É o que eu mostrei na semana passada. No meu último vídeo de sexta-feira. Se você não viu, dê uma olhada. E tem bastante coisa importante lá. E aí, basicamente, vai chegar essa sexta-feira no Cerdo Principal. E já aqui no dia 8 do 5 é a chegada da nova fissura. Que eu acabei de falar. A área 9, né? Então, ela também vai chegar. Não sei se eu vou conseguir mostrar todas as recompensas. Porque no Cerdo de Testes eu não consigo zerar o núcleo, né? Mas ela já chega quarta-feira que vem. E aí, no dia 10, chega essa parte do comércio, né? Então, aqui é uma nova feature que vai ser desbloqueada. Onde você pode participar da expedição de trade e ganhar recompensas incríveis, incluindo personagens lendários. Então, a gente já viu a fundo como é que funciona. Você tem uma chance de obter esse lendário e outras recompensas. E aqui, a rota de trade, né? Que é um novo evento para receber estamina adicional para fazer o trade, expedício e outras recompensas. Olha, interessante. Essa informação a gente não tinha lá no patch note. Basicamente, essa rota do trade, a gente vai poder ganhar mais estamina. Ou seja, naquele e-commerce office, a gente vai gastar estamina para jogar. E, consequentemente, com esse boost de estamina, a gente vai poder pegar mais recompensa. E também vai ganhar recompensa pelo próprio evento. Então, realmente, bem interessante essa palavra ali. Adicional estamina. Pelo visto, gastará estamina para jogar o novo modo, né? Digamos assim, o novo modo permanente. Lembrando disso. Aqui, o novo fundo de Diamante, que concluiu a capacidade 545. Novo Divine Supplication do Fawcett. O evento do dado, né? Que já foi dito no patch notes anterior. E o Taverne Blassing, que também foi dito no patch notes anterior. Tudo isso chega semana que vem no servidor principal. Mas chega essa semana no servidor de teste. Em todos os primeiros 15 dias, né? Nessa primeira metade do mês de maio, não teremos miragem desenhada. Ok? A Prime Zone da Alice está ali já para você jogar. Vamos ter o Progo da Eternidade. Mas nada de miragem desenhada. E até recentemente foi exibido pela Mudum, né? Foi lançado a survey da skin, aparentemente, lendária suprema da Sylvana EOS. Vocês estão vendo aí de fundo essa skin dela. Possivelmente todos os personagens do UR terão esse bagulho que a Alice está tendo agora, né? Esse evento com o Progo da Eternidade. Com o novo capítulo do Premio Zone. Com uma estrada evolutiva. E com uma skin lendária suprema. A Sylvana, pelo menos, aparentemente já vai ter, já está aí para vocês de fundo, a foto, né? A survey da skin que vai sair dela. Só não sabemos ainda quando, né? Talvez a Mudum comece a dar uma pausa nas miragens desenhadas e nos UR e comece a fazer esse evento, né? A gente faz uma miragem e faz um evento de UR. Faz uma miragem e faz um evento de UR. E aí, assim, eles diminuem a quantidade de heróis UR que vão lançando. Até porque a quantidade que eles estavam lançando era absurda. Não dava nem tempo de upar um e já estavam lançando outro. Isso causava muita confusão nos jogadores do que comprar, né? Agora, talvez, fica um pouco mais simples, já que a gente vai ter mais prólogos do que personagens URs. Então, isso pode facilitar bastante. Mas também, vai ver, daqui a pouco sai uma miragem aí na segunda metade do mês. E tudo que eu falei vai por água abaixo. Mas, pelo menos, a skin da Sylvana está aí. E, bem, já confirma que ela vai ter um evento bem parecido com a da Alice. Mas é basicamente isso, pessoal. Um amontoado de notícias que eu queria trazer pra vocês, né? Pet Note, Roadmap e a skin da Sylvana. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça do like, se inscrever no canal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e valeu!